Música Olá criançada, olá famílias, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vocês sabem que é sempre um prazer estar aqui com vocês, no nosso bloquinho Vivências na Creche. E como de costume, eu vou retomar uma brincadeira aqui com vocês, mas eu vou fazê-la de uma maneira um pouco diferente. Lembram daquela brincadeira de origem indígena? Arana, 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 piriripompom? Que nós fizemos com a parte do corpo, depois nós fizemos com instrumentos musicals? Hoje eu vou apresentar a vocês alguns amiguinhos meus no meio da brincadeira. Vamos lá? É um, é dois, é três. Arana, 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 piriripompom. Arana, 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 piriripompom. Tu, queca, tu, queca, tu, queta. A família de ratinhos vou apresentar. Judite, Pedrita, Julião. Arana, 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 piriripompom. Arana, 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 piriripompom. Tu, queca, tu, queca, tu, queta. O meu formigueiro eu quero apresentar. Arana, 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 piriripompom. Arana, 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 piriripompom. Tuqueca, tuqueca, tuquetá Coméia de abelhas vou apresentar Como eu adoro melzinho Aranarana, piriri, pom, pom Aranarana, piriri, pom, pom Tuqueca, tuqueca, tuquetá A galinha e os pintinhos vou apresentar Aranarana, piriri, pom, pom Aranarana, piriri, pom, pom Tuqueca, tuqueca, tuquetá Igual o cavalinho eu queria estar Ai, que soninho Aranarana, piriri, pom, pom Aranarana, piriri, pom, pom Tuqueca, tuqueca, tuquetá Todos os bichinhos devem ser livre para voar Voa, passarinho Ai, pessoal, vocês gostaram dessa variação? Eu particularmente adorei Brincadeira é assim Você pode ir transformando A cada dia você faz de um jeito diferente E hoje eu vou falar de alguns animais rastejantes com vocês Como a cobra, como o caracol, como a minha amiga Minhoca, ela mesma veio nos visitar E a lagartixa, claro Então vamos começar com a cobra E ela fez uma música para a gente Vocês querem ouvir? Dona cobra, você quer dar bom dia para as crianças? Bom dia, criançada de barulhos É um prazer estar com vocês aqui Nos famílios em casa Eu fiz uma canção Que se chama A cobra não tem pé E a cobra não tem mão Vocês querem ouvir? Ela é mais ou menos assim A cobra não tem pé Não, não A cobra não tem mão Não, não Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Ela estica Ela encolhe Ela tem um corpo mole Ela estica Ela encolhe Ela tem um corpo mole A cobra não tem pé A cobra não tem mão Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Ela estica Ela encolhe Ela tem um corpo mole A cobra não tem pé Não, não A cobra não tem mão Não, não Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Ela estica Ela encolhe Ela tem um corpo mole Criançada Eu espero que vocês tenham gostado Eu acho que o professor Eduardo tem amado Porque ele até me convidou para conversar com vocês Bom, eu vou contar algumas curiosidades Vocês sabiam que cobras como eu Comem de 15 em 15 dias? É verdade E tem uma curiosidade que vocês vão adorar saber Essa lingona minha Serve para muitas coisas Inclusive Para sentir o cheiro É com ela que eu sinto o cheiro das coisas Isso mesmo Eu gostaria de ficar por aqui Mais um pouco E conversar mais com vocês Mas eu preciso me mandar Porque o meu amigo Caracol Já vai chegar Tchau, criançada Oi, criançada Eu sou o Caracol Tudo bem com vocês? O professor Eduardo Me chamou aqui Para contar algumas curiosidades Bom, a primeira É que eu ando bem devagar Mas adoro verdurinhas Isso mesmo Isso mesmo O meu hobby é mastigar Couve e alface São as minhas preferidas Frutas também Melancia, banana e maçã São saborosas Como podem ver Eu carrego minha casinha aqui Bem nas minhas costas E tem uma outra curiosidade Que vocês devem saber Quase todos os caracol Não enxergam Nós temos olhos Mas não enxergamos E não tem nenhum problema Porque a gente consegue se virar Eu adoraria ficar mais Mas preciso me mandar E vou chamar uma amiga Que vocês vão adorar Dona Minhoca Dona Minhoca Desculpa, mas é urgente Pode vir falar com a gente Ah, de novo você, caracol Todo dia me acorda cedo Com essas coisas suas Fica me apoiando Vê se vai para a rua Ah, já sei, já sei Sim, sim, sim Professor Eduardo me falou Ele me convidou Para falar com as crianças De Guarulhos Que ficam ligadinhas No programa Saberes em Casa Eu vou falar um pouquinho Da minha vida para vocês Eu não me abro muito Porque eu sou muito brava Mas eu vou contar Algumas curiosidades Eu respiro pela pele Sim, sim, por essa pele marrom É verdade E eu também não tenho nada contra o sol Mas eu adoro a chuva Então quando chove Eu saio correndo Debaixo da terra E vou me refrescar Isso mesmo E querem saber de mais uma coisa Eu vivo entre 10 e 12 anos Embaixo da terra Sempre a rastejar Agora preciso ir E tem uma amiguinha Que já está por vir Ai meu Deus Calma, calma, calma Calma que eu já cheguei Calma, calma, calma Dona Lagartixa Essa é mais brava Do que a minhota Hum, cheguei E meu papel aqui eu já sei Falar com essa criançada Hum, vocês querem saber Do que eu me alimento? Querem mesmo? Eu como insetos Como baratas Como besouros Como formigas Como mosquitas também Hum, e eu não sei Por que esse professor Me chamou a esse horário É hora que eu gosto De ficar atrás do armário Do sofá De móveis Ou dentro de um buraquinho Na parede Eu gosto mesmo É de sair à noite Porque é a noite que eu como E mato a minha sede Eu espero Que tenha ajudado vocês Agora eu preciso ir E professor Eduardo Não me chame outra vez Tchau criançada Eu adorei vocês E lá se foi a dona lagartixa Brava essa amiga Brava essa amiga Não pessoal? Mas eu adorei a apresentação deles É claro Que temos outros animais Que rastejam Mas nós escolhemos esse Para o encontro de hoje E eu gostaria De apresentar a vocês As aventuras de uma minhoca Não é aquela minhoca Que eu falo com vocês É ultra minhoca Eu conheço várias minhocas Sou muito amigo das minhocas Se vocês querem saber Esse vídeo É daquele lá Daquele programinha Que vocês já conhecem Que se chama De criança Para criança E nós vamos ver então Um vídeo que se chama Aventuras da minhoca Furibol É O nome dela é Furibol E vocês vão adorar De criança Para criança Criando Juntos Episódio de hoje Aventuras da minhoca Furibol Era uma vez Uma minhoca Chamada Furibol Morava em uma linda floresta Todos os dias Saia rastejando E admirando A bela paisagem Na floresta Havia um grande rio Onde morava Um peixe de olhos enormes Certo dia Quando estava nadando Tranquilamente Avistou a pequena Furibol Que passeava por ali Chamou-a Para uma conversa Mas a minhoca Assustada Com a sua aparência Tratou logo de sair Rastejando Para longe do rio Mal sabia ela Que aquele peixe Tão estranho Só queria uma amiga Para brincar um pouco Então de longe Ela o observava E viu o quanto Ele estava triste Resolveu Aproximar-se E ficou surpresa Ao descobrir Que o peixe Era bom E só queria Brincar com ela Pois estava Sentindo-se Muito sozinho Naquele rio Foi neste momento Que os dois Tornaram-se Grandes amigos Furibol Gostou tanto Do novo amigo Que todos os dias Ia até o rio Para brincar com ele E aí pessoal Vocês gostaram Das aventuras Da minhoca Furibol? Ai gente Eu não gosto Desses vídeos De criança para criança Eu amo No acesso de dia De tarde De noite Às vezes até Quando estou dormindo Eu sonho com os vídeos De criança para criança Eu acho maravilhoso E para encerrar O nosso encontro De hoje Eu convidei Um amigo Muito especial O nome dele É Arthur E ele Tem um terrário Que é um lugar Onde as minhocas Também vivem E ele vai mostrar Como a minhoca vive Vai mostrar a minhoca Para vocês Na mão dele E vai contar Um pouquinho mais Sobre a minhoca Para a gente Vamos assistir? Aqui em casa Tem muita minhoca Eu amo Minhas minhoquinhas Legumes e frutas Agora eu vou colocar Comida para as minhocas Tomalão debaixo da terra Elas comem tudo E vitamina Para a planta São muitas Aboladinhas Então eu vou pegar Uma na mão Deixa eu ver Tem que ser cuidado Sinão elas São delicadas O cocô Delas não fede Elas ajudam A natureza Minhas e amigas E aí pessoal Gostaram do vídeo E das explicações Do Arthur? Ai gente Como eu costumo dizer Eu não gostei Eu amei É com criança Que a gente aprende Espero que vocês Tenham gostado Do encontro de hoje Um abraço E até mais Olá turminha Tudo bem? Eu sou a professora Joyce E esse é o Brincando o que se aprende Cantinho especial Dentro do programa Saberes em Casa Para você Que está no estágio 1 e 2 E aí? Já fizeram a marcação No calendário Hoje é dia 9 de março de 2021 Terça-feira Vamos relembrar os dias da semana? Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta E sábado Vamos mais uma vez? Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta E sábado Hoje é dia 9 Vou fazer A minha marcação Vocês não precisam Fazer igual a minha Pode ser do jeitinho Que vocês quiserem Combinado? Pronto Coloquei Inclusive Uma Minhoquinha Já descobrimos O tema Do nosso mês Certo? Quem é que lembra? Isso mesmo Bichinhos Jardim Mas também percebemos Que com a falta De jardins Praças Vasos E plantas Alguns Acabam aparecendo Dentro da nossa casa Não é mesmo? Vocês fizeram o desenho? Fotografaram os bichinhos? Ai, estou muito curiosa Para ver o resultado Da nossa pesquisa científica Vocês já sabem, né? Viu um bichinho Com todo cuidado Com todo cuidado Distância Com o adulto do lado Com muito cuidado Cientista Que a cientista Não coloca Sua vida em risco Tire uma foto Tire uma foto E coloque no formulário Que está disponível No site da Secretaria de Educação Nem todos os bichinhos São perigosos Alguns são bem mansinhos Como as minhocas Mas como a gente Não tem certeza É bom evitar o perigo Certo? Ai, vocês fizeram a colagem Do nosso jardim imaginário? Ai, eu acompanhei alguns Aí nas redes sociais Com a hashtag Saberes em Casa E eu fiquei assim Encantada Com o capricho O empenho de vocês Falando em jardim Ai, eu trouxe uma poesia Muito legal De uma escritora Chamada Cecília Meireles Ela escreveu tantos poemas Mas hoje eu escolhi um Que fala sabe do quê? De jardim Leilão de jardim Quem me compra Um jardim com flores? Borboletas de muitas cores? Lavadeiras e passarinhos? Ovos verdes e azuis nos ninhos? Quem me compra este caracol? Quem me compra Um raio de sol? Um lagarto entre o muro e a era? Uma estátua de primavera? Quem me compra Este formigueiro? E este sapo Que é jardineiro? E a cigarra e sua canção? E o grilinho dentro do chão? Este é o meu leilão? Vou deixar uma dica aqui Ela tem muitos livros incríveis Vale muito a pena conhecer Bom, nós já vimos os bichinhos que entram em nosso local de vivência Também pensamos em alguns bichinhos que moram no nosso jardim imaginário Mas, será que tem só aqueles lá? O que será que as crianças pensaram? Quais outros bichinhos vão morar no nosso jardim imaginário? No nosso jardim encantado? Perguntei para algumas crianças Vamos ver o que elas responderam? Bom, vou anotar o que a Júlia falou La-ga-ti-cha Perguntei também para Giovana Que estuda na EPG Antônio Aparecido Magalhães Gi, quais bichinhos moram no nosso jardim encantado? Gi, é boboleta, primilhinha, aranha, joinhinha, abelha, rola Gi, é boboleta Agora vou anotar o que a Giovana falou Ela disse bor-bo-lê Também falou formiga Ela também disse aranha E também jo-ã-mi-nhá E abelha A-be-lha Isso aí, Levi Existem muitas joaninhas vermelhas Agora vou anotar o que o Levi falou Ele falou abelha A abelha já está aqui O Levi falou caracol Deixa eu ver Caracol começa com a letra C Não está aqui Vou colocar o caracol Caracol O Levi falou minhoca Minhoca Começa com a letra M Deixa eu ver Ai, ainda não escrevi minhoca Então vou escrever Mi Minho Ca O Levi também disse Joaninha Joaninha Olha, com letra J de Jo Essa é a minha letra Deixa eu ver Achei aqui Joaninha Muito bem Estou anotando tudinho Grilo Grilo Bicho Folha E lesma A Sofia disse Grilo Bicho Folha Lesma Minhoca Bicho Pau E bicho Folha O Heitor disse Minhoca Minhoca Bicho Pau Bicho Folha Deixa eu ver Ai, eu acho que eu já escrevi minhoca Vou apagar Vou ler aqui Lagartixa Lagartixa Borboleta Formiga Aranha Joaninha Abelha Caracol Minhoca Mariposa Libela Tatuzinho Centopeia Lagartixa Opa Já escrevi lagartixa Vou apagar Bicho pau Grilo Bicho folha Lesma Bicho pau E bicho folha Nossa, vocês viram quantos bichinhos? Vamos tentar organizar essa lista de alguma maneira diferente? Ai, eu tô aqui quebrando a cabeça Ai, meu Deus, será que eu coloco a Joaninha com a formiga? Ai, eu não sei, eu queria arrumar um jeito de organizar esses animais aqui de um jeito diferente Ah, já sei Vou perguntar pra Alice, sabe por quê? Porque todas as crianças são muito inteligentes As crianças são incríveis E nós, adultos, devemos sempre o quê? Perguntar as coisas para as crianças Alice, vem aqui me ajudar Ah, já tive uma ideia Por que a gente não separa os bichinhos com os que vão Os que rastejam Os que usam suas perninhas pra andar E os que pulam Tipo a borboleta Ela tem patinhas, mas ela voa Hum, que interessante A Alice falou para separar os bichos de um jeito diferente Primeiro os que voam Vamos ver quais bichos é que voam A lagartixa voa? Não, né? E a borboleta? Ah, ela voa Então vou pintá-la de uma cor diferente E a formiga? E a aranha? E a joaninha? Joaninha, voa? Voa, né? Então eu vou pintar também E a abelha? Voa Voa, né? Então vou pintar da mesma cor E o caracol? E a minhoca? Ah, e a mariposa? Ah, a mariposa voa Então vou pintar da mesma cor E a libélula? Voa também Então vou pintar da mesma cor E o tatuzinho? Não, né? Sem topéia Eles usam as patinhas para andar no chão, né? E o bicho pau? Ah, esse se esconde muito bem E o grilo? Ah, apesar dele andar com as patinhas no chão Ele gosta mesmo de pular Então acho que a gente podia deixar ali no time dos animais que pulam, não é mesmo? E o bicho folha? Ah, o bicho folha também gosta de se esconder muito bem Ah, e a lesma? Ai, a lesma A lesma rasteja, né? Bicho pau Bicho folha Ops! Acho que eu já escrevi bicho folha Vou apagar Essa palavra está repetida Pronto Agora vamos ver os bichinhos rastejantes Ah, a lagartixa rasteja? Não, né? Ela anda com suas patinhas coladas na parede A formiga também não A aranha também não E o caracol? Ah, esse rasteja Vou colocar de outra cor Cor de terra E a minhoca? Ah, a minhoca também, né? Vou pintar da mesma cor Ah, tatuzinho Centopeia Bicho pau Grilo Esse a gente já falou Que vai colocar no time dos bichos que gostam de pular Ai, qual mais tem embaixo? Bicho folha Lesma E a lesma? Ah, e a lesma também rasteja Então vou colocar da mesma cor Bicho pau Vamos ler novamente Todos os nossos bichinhos Vamos lá Lagartixa Lagartixa Formiga, aranha Catuzinho Centopeia Bicho pau Grilo Ah, o grilo Já vamos pintar o grilo? Vamos deixar ele junto com os bichinhos que pulam Vamos deixar em vermelho Bicho folha Lesma Bicho pau Ah Já tem bicho pau na lista Vou apagar Está repetido Falando em bicho pau O que nós falamos? Que ele e o bicho folha gostam de se camuflar muito bem Então vamos dar uma cor para o time deles Eles serão do time verde Hum Sobrou a lagartixa A formiga A aranha Vamos pintar de amarelo Esses bichinhos que andam com suas patinhas no chão Então lagartixa, formiga, aranha Catuzinho Centopeia Pronto Agora é só separar por cor Os amarelos são os bichinhos que andam com suas patinhas no chão Os roxinhos são os bichinhos que voam Os que estão em marrom são os bichinhos que rastejam Os que estão em verde são os bichos que se camuflam muito bem Eles se escondem muito bem na natureza E de vermelho os bichos que gostam de pular No caso aqui o grilo Ah, eu acho que essa separação ficou interessante Separamos os bichinhos que voam Borboleta, joaninha, abelha, mariposa e libélula Os que rastejam Lesma, caracol e minhoca Os que andam com suas patinhas Lagartixa, formiga, aranha, tatuzinha, centopeia Os que se camuflam muito bem Como bicho pau e bicho folha E o grilo que pula E aí, vocês gostaram dessa separação? Que outra forma vocês acham que poderiam separar estes bichinhos? Vocês já viram ou por foto ou ao vivo alguns desses bichinhos? Estava aqui pensando Cientista que é cientista registra as suas descobertas Já sei que tal se nós fizéssemos um livro com todos os animais estudados Ai, vai ser incrível! Ao longo do mês nós vamos aprender muito sobre eles Mas antes vamos fazer sabe o que? A capa do nosso livro Quem lembra as informações importantes que devemos colocar na capa? Hum, o nome do livro? Muito bem! O que mais? Ah, isso mesmo! O nome de quem fez o livro? De quem escreveu e ilustrou? No caso, o nome de vocês Ai, o nome da editora Puxa vida! Já sei vocês que vão inventar o nome da editora de vocês Tá bom? Olha só como ficou a capa do meu livro sobre bichinhos de jardim Toda capa de livro que se preze precisa de O nome de quem escreveu e ilustrou O nome do livro, que no caso chama Meus Bichinhos de Jardim E também o nome da editora Vocês podem inventar o nome da editora de vocês A minha eu coloquei que é a editora do coração E a de vocês? Qual o nome? Nos próximos programas nós iremos fazer outras folhas desse livro Por isso, arruma um saquinho aí E comece a guardar toda a nossa pesquisa Combinado? Quem lembra o nome do nosso cantinho especial? Isso mesmo! É brincando que se aprende Então vamos brincar? Eu vou sortear o nome de alguns bichinhos E aí em casa vocês vão tentar imitar Tudo bem? Vamos lá? Quem aí sabe imitar um grilo? Quero ver todo mundo, hein? Imitando o grilo Tirando de novo Vamos ver o bicho que vai sair Opa! Centopeia! Quem sabe imitar uma centopeia? Formiga! Quem sabe imitar uma formiga? Formiga! Quem sabe imitar uma lesma? Ah, essa é muito fácil! Joaninha Quem sabe imitar uma joaninha? Vocês podem fazer pequenos cartões com os nomes dos bichos Colocar no saquinho e sortear Será que vocês conseguem imitar todos os bichos? Que delícia de brincadeira! E aí? Vocês gostaram? Sabe qual foi o bichinho que eu mais gostei de imitar? A borboleta! Ah, eu adoro borboletas! Elas são tão coloridas, bonitas, alegres Vamos fazer uma brincadeira bem legal? Peguei uma cestinha Mas você pode usar uma caixa ou uma sacola E sair recolhendo os brinquedos Coisas que estavam espalhadas Vamos ver o que eu encontrei? Um bichinho Pecinhas Outro bichinho Outro bichinho Canetinhas Meias Brinquedos Um contador Outro brinquedo Mais um lápis Outra meia Outros lacinhos Canetinhas Nossa, quanta bagunça, não é mesmo? Sabe o que eu estava pensando? Eu tenho que organizar, não é mesmo? Será que se eu classificar as coisas Fica mais fácil de guardar? Será que essa meia Eu posso guardar junto com essa pecinha? Não, né? Acho que elas não fazem parte do mesmo time Ah... E se eu pegar a meia E guardar com essa canetinha? Ai, acho que também não vai dar certo Ai, e se eu guardar a meia com o brinquedo? Acho que também não, né? Vocês me dão uma dica? Hum, boa ideia Acho que vou colocar as meias Junto com as outras meias Muito bem Ah, já sei Vou colocar os bichinhos Junto com os bichinhos Hum, já sei As canetinhas E o lápis E o apontador Eu acho que eu vou guardar no estojo Então vou deixar eles bem juntinhos E os lacinhos todos juntinhos As pecinhas todas juntinhas Vocês são ótimos na organização Quem aí ajuda a organizar o local de vivência, hein? Quero saber E os brinquedos todos juntos? É uma brincadeira bacana Porque a gente aprende a classificar as coisas Também é uma brincadeira muito útil Porque a gente ajuda a guardar as coisas nos locais corretos Quero ver todo mundo brincando, hein? E já sabem É brincando que se aprende Um beijo E até quinta-feira Combinado? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto